Cobra, ó gente Tem uma cobra ali na árvore Cobra cipó Tá espantando ela ali, ó Meu marido tá espantando ela Ela entrou aonde, nego? Tá descendo Tá descendo? Cadê? Deixa eu ver Tá Peraí, peraí Não, eu falei, tá espantando Pode espantar ela Olha ela ali, ó Uma verdinha, ó Deixa eu dar um zoom aqui, ó Pra vocês verem aí, ó Olha ela, ó No meio desses pau, ó Espanta ela lá Vai, pode espantar ela Vai, pode espantar, não Ela vai embora Vai, pode espantar ela Vai, pode espantar ela Vai, pode espantar ela Vai, pode espantar ela Vai, pode espantar ela